Marival da Cariri Do meio do caminho não volto Sou a mulher decisão Ser valente é ser forte Ser forte é lutar Sair do barro queimado Não sou mulher pra se mandar Nasso barro a barro a ser Nasso barro a barro a ser Olha aí pessoal, nunca imaginei na minha vida Voltar nesse cenário Um cenário que eu vivi Trabalhei, sonhei Mas eu cheguei uma vez A Marivaldo veio cantar aqui Não só uma vez, a casa era menor Mas a Marivaldo veio cantar aqui algumas vezes Era lotado de gente socada Se a negra entrava aqui Que tinha negra sentado até por cima da rua Cigana, pobre cigana Leva a vida pra descer Era lotado Sabe, sempre Porque ela nunca Ela não agia como artista Ela agia como uma pessoa natural E as pessoas gostam disso O povão gosta disso Quando eu subi no palco Com o Jacques do Pandeiro Que eu era fanzocas Grande mesmo dele Eu fiquei encantada Fascinada Quando ele chamou, pediu Eu disse Ah, mas o senhor está aqui, né Não é bom eu cantar a sua música Você vai cantar Ele disse Não, o que é Já sei que você vai ser uma grande artista E quando eu cantei Ele disse Pode ir pro mundo Que você perdeu a mãe Mas sua mãe é sua avó A mãe e o pai Que expulsam o filho de casa Porque está drogado Está se drogando É falta de amor E quero que você Se liberte O público saber Que se trata Desses ínfones vivos Dessa cultura viva Que existe ainda no Ceará O Luiz Gonzaga falou pra ela Se vai embora Seu lugar é por aqui Tem você bonitinha Se verinha grossinha Cantando afinadinha Vem pra cá Que é que é seu lugar E a danada Fica lá só ganhando o rolo A rainha e seus reis de barro Somos nós que saímos Desse barro molhado Que nós também choramos Cantamos Alegramos as pessoas Aplausos 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 Aplausos